Pais, meus amados irmãos, quero falar com vocês sobre o curso Os Desafios da Educação Cristã numa Sociedade Desconstruída. Curso esse oferecido na Consciência Cristã 2021. O que eles estão ensinando aos nossos filhos? O que eles estão ensinando aos seus filhos? O que eles estão aprendendo? Certa vez escutei do pastor Solano Portela, melhor, presbítero Solano Portela, que os nossos filhos estão nas escolas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de manhã, às vezes de tarde, ou então de tarde e de manhã. Enfim, eles passam uma quantidade de tempo muito grande nas escolas. O que eles estão aprendendo lá? E muitas vezes nós pensamos apenas nas igrejas ou ensinar a palavra de Deus, estão somente nas igrejas. E você vê que o tempo que ele gasta na escola e o tempo que ele gasta na igreja é minúsculo. Por isso que a nossa tarefa em casa deve ser grandiosa. O Solano disse assim, o seu filho escapar é um grande milagre de Deus, dada a quantidade de coisas que ele está aprendendo e coisas estas que não estão relacionadas com o ensino bíblico. Isso tem um reflexo enorme na sociedade, na destruição da família. É por esta razão que esse ano, durante a Consciência Cristã, online, que ocorrerá entre 11 e 16 de fevereiro, acontecerá o seminário Os Desafios da Educação Cristã numa Sociedade Desconstruída. Nós aprenderemos mais sobre introdução e definição de conceitos, história providencial e filosofia da história, a cientificização, né, cientificização da educação e a destruição da família e da sociedade. A esperança, conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem estará conosco será a grande preletora Inês Borges, uma mulher sensacional e que certamente haverá de trazer muito conteúdo maravilhoso para mim e para você, para nós que somos pais, para as nossas famílias. Esta é uma da vasta programação da Consciência Cristã 2021. Portanto, marque um amigo nesse vídeo, compartilhe para que outros possam saber dessa programação e faça sua inscrição lá no site da conscienciacristã.org.br. E temos uma grande novidade, é a chamada Consciência Cristã na minha igreja. Você pode fazer uma caravana virtual, pode levar as pessoas para a sua igreja e ir lá trabalhar todo esse conteúdo junto com eles. Nós estaremos transmitindo para vocês. Entre em contato conosco, faça sua inscrição. E eu lembro, finalizando esse breve vídeo, das palavras do grande teólogo inglês, chamado Thomas Watson, do século XVII, que ele disse uma coisa sensacional. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Pais cristãos se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Deixa eu repetir, pais cristãos se esforçarão para que os seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Esse é o nosso trabalho. Eu espero que com esse seminário você possa formar e ser mais capacitado a transformar seus filhos mais filhos de Deus do que seus. Te aguardo lá, junto com toda a sua família. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto